O senhor recém assumiu a Secretaria de Política de Informática. Quais são as suas metas? O que o senhor, o senhor até colocou que todo secretário é interino, que depende do tempo de interinidade. O que o senhor quer fazer? Quais são os seus planos? Bom, desde que eu assumi em novembro, nós estamos investindo muito na gestão da CEPIM. Nós estamos reestruturando a área de governança, que antes ficava restrita ao secretário, e um contato informal com os coordenadores. Nós estamos formalizando um comitê de governança, com participação do secretário e todos os coordenadores. E nós estamos inovando, criando um conselho de beneficiários. Esse conselho de beneficiários, com representantes das principais associações que atuam na área de tecnologia da informação, com representantes de outras esferas do governo e da academia. O principal objetivo é criar um instituto formal de prestação de contas e troca de informações e anseios, formalizando reuniões inicialmente bimensais, ou seja, uma reunião a cada dois meses. Nesta reunião, a CEPIM vai apresentar os resultados da sua gestão, os indicadores de gestão, como ela está se comportando na condução das políticas do governo, quais são os resultados e a efetividade dessas políticas, para que se estabeleçam correções e ajustes, e, da mesma forma, ouvir os anseios de quem é beneficiário dessas políticas e da lei. Dessa forma, nós vamos estar criando um mecanismo de aperfeiçoamento contínuo. Na indústria, nada mais é do que aquele ciclo PDTA, planeja... O senhor quer dizer o seguinte, a CEPIM, que muito se especulou que a CEPIM teria perdido o seu papel, que não haveria interesse em discutir isso. O senhor está querendo dizer o seguinte, que a CEPIM tem um papel crucial no Ministério da Ciência e Tecnologia? Estou afirmando isso. Absolutamente, a CEPIM tem um papel fundamental no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em todas as questões de TICS, todas as políticas de TICS. A gestão é da CEPIM, e uma palavra que eu usei, assim que eu assumi, em uma reunião com os servidores, eu disse, eu vim principalmente para zelar pelas políticas, zelar pela efetividade das políticas, zelar para que as coisas aconteçam e cheguem as informações para a sociedade. Existe muita coisa fantástica acontecendo, como eu falei lá durante o painel, que não chega na sociedade. Então, isso nós estamos, dentro do nosso planejamento estratégico da Secretaria, isso vai começar a acontecer. Já está começando a acontecer, e vai acontecer cada vez com maior frequência. O senhor colocou também que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento estão acontecendo, mas o que se precisa na prática é de um encontro de contas. A gente sabe que tem problemas, que tem polêmicas do que foi investido, o que o senhor quer exatamente dizer com isso? Na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte, existia algum atraso na análise dos relatórios demonstrativos de aplicação. E isso tudo, até o final agora do segundo semestre, nós já vamos estar com tudo concluído, tudo resolvido, e as questões, as eventuais necessidades de reaplicação já estarão sendo feitas. A outra questão muito importante, que eu disse, o acompanhamento, é que nós temos uma obrigação legal de fiscalização. E essa fiscalização vem acontecendo anualmente. Ainda hoje eu tive uma reunião lá com a Secretaria Executiva, e mesmo com o pessoal, coordenadores e diretores, para ver o planejamento de inspeções para o ano, para já assegurar os recursos e que isso aconteça. Ou seja, nós precisamos acompanhar e prestar contas para a sociedade de tudo o que acontece em relação a pesquisa e desenvolvimento na área de TICS. Por que o Brasil investe tão pouco em inovação? Eu acho que o Brasil investe pouco até agora, tem investido pouco até agora, porque nós tínhamos outras grandes necessidades e outras grandes prioridades. Eu acredito que está vindo aí, e eu tenho visto isso nas visitas que eu tenho feito aos centros de pesquisa, às universidades, às empresas beneficiárias da lei. Eu tenho visto o seguinte, está vindo uma geração aí que tem o DNA da inovação. E isto está empurrando toda a nossa cadeia, porque todo o ecossistema construído ao longo desses 25 anos de lei de informática, hoje é um ecossistema rico, nós temos que fazer ajustes, e é um tema que eu tenho abordado, a questão de nós mantermos a nossa infraestrutura de pesquisa atualizada. Por quê? Porque justamente por isso, nós estamos vendo surgir uma geração de pesquisadores aí, com o DNA da inovação, e as coisas estão acontecendo. Tem menino desenvolvendo aplicativo, que em dois meses rendeu 500 mil reais. nem me lembro se é 500 mil reais ou dólares, mas um aplicativo desenvolvido por menino. Tem menino ganhando prêmio mundial, menino brasileiro ganhando prêmio mundial, porque desenvolveu um aplicativo que permite as pessoas com restrição de movimento, ou seja, a pessoa que tem restrição de movimento, e fala, inclusive, com os olhos se comunicar. E eu, na visita a esse centro que eu estava vendo, os meninos entusiasmados, me mostrando isso, e você testa isso, você olha e olha, estou com fome. Tudo isso fala, e ganhando prêmio mundial. Então, isso está acontecendo, muita coisa a gente não sabe, e, digamos, a consequência disso, eu garanto, é que, de alguma forma, os investimentos de inovação vão aumentar. Principalmente, os investimentos fomentados pela iniciativa privada. O governo, e como o doutor Fauci falou, ele tem aquele, ele fica, os governos ficam naquele limite do 1% por aí. Isso deve permanecer. Só que, o que eu estou vendo, é que está havendo um movimento de internacionalização da nossa inovação. Tem muito fundo de investimento internacional, que estão fazendo, começaram a enxergar no Brasil, esse DNA da inovação, dessa geração que está surgindo. O senhor acha que é possível uma revisão na lei de informática, logo para, por exemplo, incluir software? Eu acredito que toda a legislação, ela deve sofrer uma constante revisão e um constante aperfeiçoamento. Um dos motivos de nós estarmos criando esse conselho de beneficiários é para que a gente faça que isso aconteça constantemente. é para que a gente aproxime, digamos, aproxime tanto o setor da indústria, quanto mesmo o setor acadêmico, também do Congresso, para que aconteça essa renovação, essa atualização das leis. A tecnologia está mudando com uma velocidade tão grande que nós vamos, nós constantemente vamos ter que estar atualizando essas leis. e eu diria assim, muita coisa que é restritiva vai ter que deixar de ser restritiva e vai ter que se basear em princípio, porque a mudança é tão acelerada que engole o tempo. Os órgãos de controle, como o TCU, têm feito críticas duras à lei de informática. Como é que o senhor avalia essa questão e como que é possível conciliar os interesses? Como eu falei antes no painel que eu participei, uma das principais metas e objetivos nossos da CEPIM é um aperfeiçoamento da gestão. Eu já falei antes. O aperfeiçoamento da gestão passa pela demonstração de efetividade dos programas e políticas. E nós estamos com projetos específicos para que haja um acompanhamento através de indicadores, através das próprias inspeções, mas principalmente demonstrar nessas reuniões formais do Conselho de Beneficiários os resultados obtidos e os avanços obtidos com a lei. é inegável que o ecossistema hoje de inovação é muito rico no Brasil. Nós temos tanto nos parques tecnológicos das universidades públicas, nós temos institutos privados como o César em Pernambuco, o Instituto Eldorado em Campinas, que trabalham e desenvolvem projetos fantásticos. CPQD lá em Campinas, que eu citei até o exemplo da Padtec, que está iluminando a fibra ótica da Google, então, tem muita coisa acontecendo. Tem muita empresa global que não fossem os benefícios da lei de informática também, não estariam instaladas aqui, desenvolvendo pesquisas aqui. a gente tem que considerar, por exemplo, o único lugar no mundo que tem a fabricação de iPhone fora a China é o Brasil. Então, toda essa cadeia de fortalecimento do ecossistema produtivo na área de TICS tem sido, tem acontecido e o que nós precisamos é medir a efetividade e mostrar a efetividade. Isso nós vamos fazer.